E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, finalmente, gameplayzinho usando a skin do Composer do Koa, que eu ganhei também, né? Eu já tinha gravado essa gameplay, porém não deu pra trazer, mas estou trazendo agora. E eu espero que vocês gostem, que vocês se divirtam. Não esqueçam de deixar like nesse vídeo, por favor, deixem muito like pra ajudar no engajamento. Comenta, compartilha e se inscreve no canal se ainda não for inscrito, beleza? Beleza? E é isso aí. Agora, bora pras partidas. Pois é, meus queridos, estamos aqui. E o que eu não faço por vocês, né? Já deu aquela travada maravilhosa, digna desse mapa. Vocês sabem que aqui eu não sei spawn e eu não lembro como é que jogo esse boneco. Se eu tomar um teste pra uma Bloody Queen, vocês já sabem porquê. Eu não sei brincar com ele, não. Eu não sei qual é o nível que tá isso aqui. E eu já tô achando muito rápido, cara. Ai, já errei horrores. Ai! Cliquei no azul e quem caiu foi o Prisoner. E, ah, o meu não tem música, tá, gente? Ai! Nossa, eu mais erro do que outra coisa. Ó, até que eu tô com... Ih! Foi só falar. Mas o decoder dele é bem bonzinho, sabe? O ruim é ter que ficar acertando essa bagaça. Gente, o que rolou aqui? Eu tava ali virada e do Neida todo mundo se foi. Faleceram. Nossa, tá muito... É muito difícil controlar o boneco nesse mapa. Eu acho esse mapa uma porcaria. E seja o que for essa partida, eu vou postar. Vou lá salvar, que é pra trazer entretenimento. Porque, sinceramente... Né? Enfim. Vamos, Seer. Vamos disputar pra ver quem é que tá mais de branco sou eu, se é tu. Ah, cara, não vai em mim, não. Vai no Seer. Isso, vai no Seer. Vamos lá. Ai, gente, é muito difícil. Ai! Ai, Círculo, amor de Deus, hein, garoto? Eskin tu tem, né? Tá pior que eu, que também tem skin, mas... Tô errando a calibração. É o mesmo que nada. Ai! Ai, 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 ai! Ai, ai, ai! Nossa, gente, é muito difícil. Não gostei disso daqui, não. É muito complicado. E eu não jogo com esse boneco, basicamente, desde que eu apresentei ele pra vocês, quando ele chegou no jogo. Garoto, o que que tu tá fazendo aqui, meu querido? Ó, ela tá indo aí atrás de ti. Não que atrás de dele nada, ele vai atrás de mim, isso sim. Ah, eu não sei, definitivamente mexer nisso daqui, não. Calma, garota. Padinha! Vamos, pangaré! Corre, pé de pango! Gente do céu! Que horror! Tá, eu vou descer aqui, hein. Tem uma cypher bem ali. Ih, já vi que vai sobrar pra mim. De salvar. Então, bora, né? Essa partida aqui já foi com Deus. Totalmente. Aquela máquina ali, ela tá boa. Eu sei que ela está. Tá, porra, ele tá longe. Ela saiu daqui? Não, ela não saiu daqui. Ai, como ela é pró! Vai, garoto! Choca! Choca! Não estamos tendo choca, né? Eu vou embora mesmo. O que é que eu posso fazer? Eu não sei onde fica a dungeon aqui. Isso é um problema. Isso é um problema. Ui! Me deixa em paz! Ai, desgraçada! Que ódio! Que ódio! Ai, meu Deus! Morri! Porque não vamos ter pop. Ui! Tivemos pop sim! Ai, eu nunca sei usar esse negócio! Ai, meu Deus! Que desesperador! Não tem nada aqui! Eu achei que aqui tinha uma pala de caralho! Meu Deus! Mas joguei mais que todos! Isso são os fatos! Salvei! Decodifiquei! Caitei! E é isso! Pra mim, isso aqui é GG! Vaza, garota! Vaza! Ela não vazou? Meu Deus! Ela vindo aqui! O que é que tinha que fazer aqui? Completar seis calibrações. Ai! Tá difícil! Parabéns, hein, garota! Jogou! Jogou! Eu, hein! Que linda! Maravilhosa, você! E lá vamos nós! Eu vou sair daqui. Porque o Hunter pode vir pra cá. Eu vou me esconder um pouco. Bora ver. Gente, eu coloquei até som no jogo. Nossa, travada. Pra que vocês possam escutar as musiquinhas quando ele decodifica, tá? Então, bora lá. Eu não gosto de jogar com o som do jogo. Mas olha, até que eu tô indo bem dessa vez. Você fica tão bugado nisso aqui que... Você desconcentra de todo jogo. Assim, eu que sou... Não jogo com ele, né? Mas eu acho que quem joga com ele talvez tenha mais percepção das coisas do que eu, né? Que não sou usuária dele. Nossa, 60 já? Ai, errei! É só falar que a gata erra. Mas tudo bem. Ai! Não consigo mandar mensagem. É uma aranha. Terminei. Foi tudo, mas eu alcancei ali os 80. Então tá ótimo. Assim, sobre esse skin, o que eu gosto é o brilho dela. Se vocês repararem ali na parte de baixo, principalmente, do casaco dele, é bem bonito. Porque, tipo assim, dá um brilho multicolorido um pouquinho, sabe? Então eu acho bem interessante. Mas, assim, esse brancão muito básico, eu realmente não curto. Thank you! Nossa, quase que eu erro agora. Eu juro que ainda não reparei em que nível eu tô jogando, mas eu acho que não é no nível mais baixo, não. Nível 2. Agora que eu vi. Ah, mas eu tô arrasando no decode, vai. Tá melhor do que na última partida. Eu falando isso e errando tudo. Só que é meio complicado eu deixar pra imedinar com ele. Ah, errei. Calma. Se concentra. Ai, eu tô errando tudo. Mas, enfim, consegui. Tá, tem gente decodificando ali. E falando que ali tá prime. Arrasou, look, guys. Tá, dá pra terminar isso aqui. Tudo. Aquela lá tá 69, eu vou pra um portão. Será que eu vou pra esse aqui? Porque a menina tá mais perto daqui. Eu acho que eu vou. Eu tenho a morte pra ele, só equipar do Rush. Bora olhar de frente. Ah, é legalzinha, vai. Pra não dizer que não é. Tá, tô aqui, hein. Se liguem, galera. Mas essa partida até que tá sendo rapidinha. Eu só fiz decodificar dessa vez. Ele tá vindo pra cá. Ela tá vindo pra cá. Do ne... Ai, ela saiu. Partiu ir pro outro lado. Gente, do Neida, ela trocou de alvo. Hein, chamas? Tão abrindo o outro lado? Eu não sei. Mas eu vou abrir. Ai, começaram agora. Eita, caralho, velho. E quando eu fico, eu traçei a firmachinha. Ai, já tá aberto ali, tudo. Então é pra lá que eu vou. A dungeon não é aqui, hein. Ai, dá pra dar GG de boaça. Tô tentando chegar, garoto. Errando tudo. Mas cheguei. Foi tudo. Amo. Próxima partida. O hunter tá ali na tenda. Isso com certeza. Então, vamos andar devagarinho. Devagarinho. Porque eu sou decoder. E decoder tem que ficar de boas. Ó, já tá por aqui. O bom é que ela jogou o arpão pra ali. Então, ela não vai me fechar. Fechou a enchantress. Será que ela me viu? Será que ela ainda tá procurando? Ou tá atrás da enchantress? Tá atrás da enchantress. Tá. Então, eu vou pra cá. Aqui tem cipher. E assim que sumir essa água aceira nojenta. Ótimo. Saiu essa água de chuca nojenta. Vamos decodificar. O bom é você saber... Ai, errei. Blink. Já começou gostando do blink. Até que não é tão ruim ouvir as musiquinhas dele, sabe? Que toca quando ele tá decodificando. As mais chatas mesmo são as da Odense. Ai, eu cliquei tudo errado. Caramba. Me confundiu toda. Não tá me vendo. Tá lá do outro lado do mapa. Tá. Mas, como eu falei pra vocês, o que der nessas partidas é o que deu. Porque, como eu não sei jogar com boneco, né? Então, tipo... Tá, Dungeon não é aqui. E eu vou ficar só no focus on decoding. Sou decoder. A menos que eu precise, de fato, fazer alguma outra coisa. Eu tenho uma doctor ali pra ficar dando suporte. Então, tá ótimo. A outra não tá de TP. Ai, isso dá muito nervoso, cara. O banco eu já alcancei as 800 stacks dele. Ai, que nervoso, cara. Ai, errei. Fui fim da vagabunda. Ai, eu tenho que falar na minha mente, assim, tipo... Vermelho, azul. Esse tipo de coisa. Pra ver se eu erro menos. Larga. Pra brincar? Nossa, caralho. Eu só errei essa merda. Que inferno. Nojenta. E tá dando mais lagada. Que puta que paral. Gente, a minha máquina príncipe. O que vocês tão fazendo? Tô fazendo duas pessoas paradas. Nada, né? Eu, hein? Qual a minha missão? Acerta 30 combos com o andante. Deve ser na Cypher. Não vou ter oportunidade. Eu vou estar só fazendo a metade mesmo. Vem, Chantris. Vem, Chantris. Decodifica aí, gata. Porque ela vai voltar. Olha ali. O arpão. Tá, a Doctor tá com uma 75%. Eu acho que dá pra eu ir pra uma... Eu vou salvar. Eu vou salvar. Fica na Cypher, Doctor. Pois é, eu salvo também. Nessa porra. Ridícula. Fox. Ai, que droga. Ela saiu de mim, hein? Se liguem. Cadê a Doctor? Será que ela vai trocar de... De habilidade? Não sei. A Chantris é a segunda cadeira, eu acho. Aí, eu vou abrir aqui. Se der pra fugir, bom. Se não der, paciência. Eita, Doctor. Se ela trocar agora, eu tô ferrada. Ele abre porta lento ou o quê? Porque, pra mim, parece uma lentidão infinita. Ela vai segurar. Ela já tá com a Vitória na mão mesmo. E aí, vai fazer o quê, Satanás? Tchau pra você. Poço de lixo. Enfim, gente. Essas foram as partidas. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por assistirem. Não esqueçam de deixar o seu like. Até a próxima e tchau.